Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh oh, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh Eu vou fazer amor com ela Braspa e cedês E cuspiga o rio Oh, oh Vai! Desce e desce e desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh Sei que eu não valo nada, oh Hoje vai rolar briga, oh Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Senhor É pra paridão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Eu 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 vou fazer amor com ela